Olá pessoal, hoje nós vamos preparar uma deliciosa batata doce frita Aqueles que não são inscritos no canal, sejam bem-vindos a se inscrever Nós vamos pegar 3 batatas, a quantidade fica na preferência de vocês Vamos lavar essas batatas e vamos utilizar ela com casca e tudo Vocês querendo raspar a batata, vocês podem raspar a batata Como vocês estão observando Eu cortei as minhas batatas aqui pessoal, em tirinhas Vocês querendo cortar em rodela, também pode, fica na preferência de vocês Peguei uma panela com óleo e comecei a fritar as minhas batatas Pessoal, ela fica muito saborosa e ela é muito nutritiva Deixei ela bem moreninha, mas por dentro ela está bem clarinha pessoal Ficou uma delícia Façam pessoal, vocês vão amar